Olá pessoal, aqui é o Dr. Vitor Albuquerque, cirurgião plástico. Eu vou mostrar para vocês hoje o ambiente que a gente mais gosta de ficar, que é a sala de cirurgia dentro de um centro cirúrgico. Isso aqui é a maior parte do tempo que a gente passa, graças a Deus, operando, fazendo as cirurgias. Eu vou mostrar alguns itens, algumas coisas bem interessantes para vocês verem, alguns detalhes e o que é uma sala de cirurgia. Primeiramente, esse é o ambiente cirúrgico, então esse é uma sala cirúrgica. Ela tem em torno de 20 metros quadrados, um pouco mais. E essa é a maca cirúrgica, onde o paciente vai ficar deitado aqui durante o procedimento. Aí tem várias variações de posição da maca, a posição do braço, tem esses apoios para evitar a dor, o tradiceiro de gel para que o paciente durma confortavelmente sem machucar o cabeludo. Tem uma coisa interessante que a gente usa também, que é a manta térmica, que é o aquecedor, para o paciente ficar durante a cirurgia coberto por um cobertor que esquenta em torno de 43 graus, para que ele não sinta frio. O bisturi elétrico, que a gente utiliza para fazer tanto os cortes quanto a coagulação do tecido, sem sangrar. Ali está o aspirador cirúrgico, o aspirador cirúrgico que a gente utiliza para as lipoaspirações. E esse aparelho aqui é fantástico, é o melhor aparelho de lipoaspiração do mercado, que é uma bela. Passa muito bem. Esse aqui, pessoal, é o aparelho de ozônio para purificar o ar do ambiente. Então ele é ligado aqui no hospital também, para melhorar a qualidade do ar, eliminar germes e bactérias. Eles utilizam ele diariamente. Também é um detalhe muito interessante para vocês saberem. Nós temos ali, vou mostrar para vocês, o carrinho de anestesia, o aparelho que faz anestesia, que é todo esse ventilador mecânico aqui, onde o anestesista fica fazendo anestesia dos pacientes. Aqui ele está desativado, mas tem todos os detalhes aqui. E cada cirurgia vai ter as suas comemorativas. Então algumas cirurgias vão ter alguns equipamentos, outros não. Algumas cirurgias utilizam o foco cirúrgico, algumas cirurgias a gente utiliza a luz frontal. Vai depender da cirurgia, do cirurgião e do que cada cirurgião tem de equipamento ou não. Nós temos uma torre de materiais, que é a torre de vídeo, que também fica na sala cirúrgica, com vaser e outros equipamentos que durante as cirurgias são utilizados. E é isso aí, pessoal. Esse aqui é o que eu queria mostrar para vocês, o ambiente que a gente mais gosta de ficar, que é o ambiente que a gente passa várias horas aí. Um abraço. Até mais.